Com a presença de Mateu Rodrigues, vem aqui meu irmãozinho do coração Com as palmas de vocês Vamos aplaudir aí, vamos lá com calma Rapaz, você anda sumido, homem, aonde você anda? Compromisso demais, né? Compromisso demais Cidade Natal? Não, eu estava em Itupeva, ontem e hoje fazendo shows por lá E agora vai mostrar um novo trabalho? Sim, vamos mostrar um novo trabalho aqui hoje, né? São três canções, uma é recente agora, foi gravada há 80 dias agora E está sendo divulgada já nas redes sociais Obrigado, Matheus O Matheus vem assim, bem tranquilo, né? Ele gosta de vir no programa do Carles Soares assim, né? Mas ele é cowboy, usa chapéu, usa um monte de coisa assim Hoje eu falei, Matheus, faz de conta que você está na sua casa Fica à vontade Tá bom, meu irmão? Vamos cantar? Tá pronto, Zé Bento? Solta que é a hora que você está voando Matheus Rodrigo, palco de você Acreditei demais naquele amor Em minha vida pra ficar com ela Eu fui promessa, fui o mel da flor Chuva de paixão, fui seu corretor Eu fiz de tudo pra seduzir Dei minha rede pra você dormir Mas eu acordei e caí na real E que era um sonho, amor de carnaval Andorinha que voou do meu quintal Acordei a tempo de me proteger Utopia que me leva pra você Dou a minha vida pra te esquecer Mas eu não sei se as coisas vão ficar assim Só sei que a cada dia eu fico mais afim Contra de sonho do coração Amor virando solidão Dentro de mim Eu já nem sei se peço pra você ficar Mas se partir eu sei que vou te procurar Eu esqueço às vezes da razão E escancar o coração Pra você entrar Já dizia o ditado Quando a cabeça não pensa O corpo paga o pecado Acreditei demais naquele amor Dei minha vida pra ficar com ela Eu fui promessa, fui o mel da flor Chuva de paixão, fui seu corretor Eu fiz de tudo pra seduzir Dei minha rede pra você dormir Mas eu acordei e caí na real E que era um sonho, amor de carnaval Andorinha que voou do meu quintal Acordei a tempo de me proteger O topia que me leva pra você Dou a minha vida pra te esquecer Mas eu não sei se as coisas vão ficar assim Só sei que a cada dia eu fico mais afim Com tradições do coração Amor virando solidão Dentro de mim Eu já nem sei se penso pra você ficar Mas se partir eu sei que vou te procurar Eu esqueço às vezes da razão E escancar o coração Pra você entrar Já dizia o ditado Quando a cabeça não pensa O corpo paga o pecado Já dizia o ditado Quando a cabeça não pensa O corpo paga o pecado É isso aí, Bernardo, sucesso Matheus, Rodrigo, vamos aplaudir? Muito obrigado Vamos lá, bota, bebê Vem comigo, vem E deixa cair sucesso Vamos lá Paredes Azuis Essa música foi gravada recentemente Regravada E tamo aí Já tá nas todas as plataformas digitais Vem comigo, vem Já se vai Mais de uma semana sem você E eu aqui lutando pra esquecer Tentando enganar meu coração Entre nós Tudo se tornou um caso sério Que por fim foi terminada em edutério Que muita gente chama de traição Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas é o amor que hoje é menos Resta uma saudade sem igual Fumaça de cigal em caracol O gosto do seu corpo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Vem comigo Chama na bota, bebê Olha aqui Que espécie de amor você me deu Me fez gostar assim Me fez gostar assim Me esquecer Me fez acreditar Sem merecer Olha aqui Pintamos de azul Nossas paredes Deixou-me na esperança Toda verde Depois tirou a cor do meu vidro Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas é o amor que hoje é menos Resta uma saudade sem igual Fumaça de cigal em caracol O gosto do seu corpo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Sucesso Sempre sucesso Pois é Chama É sucesso Mais sucesso Chama na bota Essa é bota a casa venda Vamos lá Aprender comigo aqui Vou botar a casa venda Sim Bota a casa venda Vamos dividir os bens Tudo que eu tenho E tudo que tens Bota a casa venda Bota a casa venda Os direitos são iguais Nem mais pra mim Nem menos pra você Ninguém vai ganhar Ninguém vai perder Bota a casa venda Bota a casa venda Interesseira Ficou comigo pra vender o que eu tinha Para viver de boeria e orgia De violão, boate e cabaré Cabaré Interesseira Ficou comigo pra vender o que eu tinha Mesmo sabendo que já não eram as minha Se abusou de tudo Mas me deixou a paz Interesseira Interesseira Ficou comigo pra vender o que eu tinha Para viver de boeria e orgia De violão, boate e cabaré Cabaré Interesseira Ficou comigo pra vender o que eu tinha Mesmo sabendo que já não eram as minha Se abusou de tudo Mas me deixou a paz Bota a casa venda Bota a casa venda Bota a casa venda Bota a casa venda Eu não quero mais saber de você Bota a casa venda 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 Eu não quero mais saber de você Cadê os aplausos Cadê os aplausos de vocês? Obrigado Esse menino aqui tem um trabalho bonito, gente Gostou, Primo Léo? Gostou, Raimundo? Bom, né? Gostou, Nilma? Bota a casa venda Bota a casa venda A gente fica feliz Qual é o nome do companheiro que virá? É o Luizinho Luizinho? Alô, Luizinho Seja bem-vindo Estamos em casa, meu irmão Contatos para levar o nosso amigo Aqui nesse microfone aqui Carlito Soares É mais um, tá vendo? Aí a gente fica feliz Porque Deus coloca essas pessoas boas Nos caminhos Pessoas do bem Pessoas que sabem o que é Pessoas que a gente gosta Que a gente respeita Né? E hoje a gente não sabia A gente ia ficar aqui até as seis da tarde Por isso todo mundo foi embora Quando é agora o mussarela saiu e falou Não, a casa é sua até as onze da noite E agora? Todo mundo vai embora, né? Eu e o Zé Bento Nós vamos fazer uma live Para contar a nossa história hoje Vai virar as câmaras para cá E a gente ficar batendo papo aqui Então, te agradeço Mais uma vez Muito obrigado Obrigado, meu irmão Vai com Deus Tamo junto e misturado Agora é junto e misturado mesmo, né? Exato Eu quero você lá na emissora essa semana Com certeza, eu vou estar lá Obrigado, meu irmão Vai com Deus É isso aí Muito obrigado E chama na boata, bebê É isso aí E chama na boata, bebê E chama na boata, bebê